Fala, galera! Está no ar mais uma edição do seu giro semanal com as principais notícias da Univale. Então, sem mais delongas e bora para o que interessa. Bom, as inscrições para o vestibular Top 30 Univale já estão abertas e você pode se inscrever e concorrer a bolsas de até 100%. Então, ó, fique ligado, se inscreva e não perca esse mundo de oportunidades. E em junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E para celebrar esse momento tão especial, egressos do curso de jornalismo da Univale lançam o segundo festival Flicadê, criado para incentivar a literatura LGBTQIA+. E para você conferir, basta acessar o site que está aparecendo aqui. E as novidades não param. A Univale oferece seis novos cursos de pós-graduação Lato Senso e as opções contemplam diversas áreas do conhecimento. Para se inscrever, basta acessar o site univale.br barra pós-graduação. Por hoje é só e o Uninews fica por aqui.